Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, deixar aquele super like que ajuda muito o nosso canal a crescer. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, o meu Instagram, o meu Facebook, está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser encomendar essa linda peça ou qualquer outro trabalho meu, meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa produção linda, eu amo fazer esse tapete, amo fazer essas florzinhas que faz um tempo que eu não fazia, tá? Meu, faz muito tempo, gente, muito tempo mesmo que eu não fazia esse modelinho aqui. Porém, eu recebi uma encomenda, então, eu fiz e ficou lindo, tá? Lembrando, pessoal, que eu não trabalhei com a agulha 3,5, tá? Eu trabalhei com a agulha 3.75, a Clover, é a agulha nova que eu comprei. E eu comprei ela pra que meu ponto ficasse um pouquinho maior. E ele está ficando, tá? Então, eu já vou passar a medida que ficou esse tapete aqui pra vocês. Barbante Zeco Brasil vermelho e branco, tá? Ordem 6. Vou falar aqui pra vocês, olha só. Esse vermelho, pessoal, ele estava fechado, tá? Estava fechado, ele tinha 1kg. E eu gastei pra confeccionar essas duas peças aqui, 505g. Então, se eu quisesse fazer uma tampa pra jogo de banheiro, daria pra fazer e ainda sobra, tá bom? Então, olha só, me sobrou aqui, ó, muito material, tá? E o branco, o branco eu já tinha feito uma encomenda. Eu acho que eu fiz um puxa-saco, eu não vou lembrar agora. Então, eu utilizei a sobrinha dele, que era de 700g, esse cone. Então, eu utilizei a sobrinha e ainda me sobrou material, tá bom? Então, aqui eu consigo fazer mais alguma produção. Vou mostrar pra vocês essas peças lindas que ficaram, mas primeiro eu vou pesar, tá? Deixa eu só tirar daqui. Ficaram peças bem bonitas, pessoal, bem grandes. A videoaula, eu sei que vocês vão me pedir a videoaula desse tapetinho aqui. Vou deixar na descrição do vídeo a videoaula que eu segui pra fazer, tá bom? Tanto da florzinha, como do tapete também. Ó, vou pesar um tapete com vocês. 543 gramas. E o outro tapetinho, meu Deus, é que são bem grandes, tá, pessoal? Ficou bem grande mesmo o tapete. Deixa eu dobrar ele no meio. Olha só, pessoal, 536 gramas. Então, os dois tapetinhos... 1,78 gramas. Eu já vou contar pra vocês por quanto que eu vendi esse tapete aqui, tá? Mas primeiro eu vou mostrar, porque vocês já devem estar curiosas pra ver como que ficou. Antes de eu mostrar, pessoal, eu quero agradecer a vocês, tá? Vocês que estão aqui me acompanhando todos os dias. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Vocês estão gostando muito do conteúdo. Já somos mais de 14 mil inscritos. Então, eu tô bem feliz que vocês estão gostando, tá? Então, deixa aí seus comentários, que eu vou amar estar lendo. E olha só, gente, que tapete mais lindo. É, eu sei que eu estou trazendo muita combinação de vermelho com branco aí pra vocês. Vocês devem estar cansada de verem. Mas foi uma encomenda, tá, pessoal? Então, como foi uma encomenda, eu tive que estar fazendo no vermelho com branco, que foi o que a minha cliente pediu, tá? E olha só, gente, que lindo que ficou. Usei a pérola 8 milímetros. Aqui, ó, todos são barbante barroco aqui na florzinha, tá? O verde é o gramado, o vermelho é a cor cabaré. E esse outro aqui, pessoal, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é uma mescla de cru com bege, tá? E o amarelo, que é o raio de sol. E olha que lindo. Coloquei o amarelo no centro, depois fiz uma camada de pétala, e depois fiz a outra, tá? Então, olha só que lindo. Aqui, ó, pessoal, as folhas são todas prendidas no tapete. Eu acho isso muito lindo. Ela não fica levantando, ó, vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Olha só, ficam presas. Então, que modelo é esse? Esse modelo aqui, pessoal, é o modelo barrado duplo, tá? É, a videoaula é bem antiguinha, eu acho que ela tem uns dois anos já. É, tem um outro modelo do barrado duplo também, que é muito bonito. Eu ainda não fiz, mas quero fazer. Mas a minha cliente pediu esse aqui, tá bom? Então, olha só. Fiz aqui as carreirinhas. São cinco carreiras no cru... no... Perdão, no branco. E depois tem as duas carreirinhas no branco, que é o bico, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço no vermelho, e depois passei uma correntinha aqui, ó. Fiz um cordão de correntinha e passei em volta todinha. E olha que lindo que ficou. Vou medir aqui com vocês, pra vocês verem que ficou, sim, um tapete bem grande. Olha só. De um picôzinho ao outro... Deixa eu arrumar bem aqui. Eu vou medir com vocês do lado contrário, tá? Por causa das flores estarem em alto relevo, eu vou medir com vocês assim, ó, tá? Daí, é bem mais fácil. De um picôzinho ao outro, ficou com setenta e oito de comprimento, tá, pessoal? Ele tinha ficado com oitenta... Ó, ele ficou com setenta e sete, tá? Ele tinha ficado com oitenta antes de eu colocar essa cordinha aqui, tá? Porém, eu apertei ela um pouquinho, então, por esse motivo, ela ficou com setenta e sete de comprimento, tá? A minha cliente, ela pediu com setenta, então, passou um pouquinho, não tem problema. E olha só, de largura, de um picôzinho ao outro, cinquenta e dois centímetros, tá? Era pra ter ficado com setenta por cinquenta, mas passou, não tem problema. Olha só, ficou um tapete gigante e muito, muito lindo. Eu já vou colocar ali no chão pra que vocês possam tirar o print, tá? Mas, antes disso, eu vou mostrar esse outro. Olha só. Olha que lindo, pessoal, ficou muito lindo. Eu amo fazer esse tapete aqui. Ele não é difícil, tá? Só que são todas carreiras com ponto alto, então, ele gasta um pouquinho mais de material. Aqui nesse tapete, eu só consegui pesar o vermelho pra vocês. Então, pouco mais de quinhentas gramas de vermelho, você confecciona essas duas peças, tá? Mas o branco, eu não consegui pesar, não deu tempo. E nem as florzinhas, tá? Mas, vou fazer uma outra combinação que eu tenho em encomenda, uma azul com branco. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que logo, logo eu vou trazer essa combinação pra vocês de azul, azul royal com branco, tá? Então, quando eu fizer ele, eu vou pesar aqui as flor certinho. E a quantidade que eu gastei de branco e azul, vou trazer também, tá bom? Pra que vocês possam saber certinho e que vocês possam confeccionar essas peças maravilhosas aqui, tá? Vou colocar ali no chão pra vocês tirarem o print e já vou contar pra vocês por quanto que eu vendi esse lindo jogo, tá? Então, eu já volto. Olha só, meninas, como ficou lindo esse parzinho de tapete. Gente, ficou muito lindo, ficou grande do jeitinho que eu queria, tá? Olha só, fiquem à vontade pra tirar o print. Então, pessoal, por quanto que eu vendi esse jogo aqui? Eu vendi ele a R$80,00 cada tapete, tá? Então, saiu a R$160,00 o par. Porque esse valor, pessoal, esse tapete aqui, ele é trabalhoso sim pra fazer, ele demora um pouquinho. Essas cordinhas aqui, ó, essas correntinhas são trabalhosas pra tá passando. A flor gasta bastante material, então, olha só, é muitos detalhes, tá? Então, o meu valor de venda pra um parzinho de tapete igual a esse, em qualquer cor, no caso, duas cores, tá? É R$160,00, tá bom? Então, joguinho de banheiro com três peças, eu acredito que eu vou estar vendendo a R$200,00, tá bom? Mas assim que eu fizer, eu trago aqui e mostro pra vocês e passo o valor exato, tá? Eu tenho, pessoal, pra fazer duas passadeiras de 1,20m nesse modelo aqui também, nas cores vermelho com castanho, tá? Então, se inscreve no canal, deixa aquele super like, deixa o seu comentário que é muito importante, e ativa o sininho, porque vem muita novidade, pessoal, muitas novidades, vem muitas combinações de cores, modelos diferentes, tá? Eu faço o possível pra trazer vídeo pra vocês todos os dias com modelos diferentes, então, se inscrevem no canal e deixa o like, pessoal. O like ajuda muito o nosso canal, então, deixa aí que eu agradeço muito vocês, tá bom? Então, era isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa combinação de cores, desse modelo, e conta aí pra mim nos comentários se você já fez ou se você vai fazer também, tá bom? Então, era isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!